Olá! No vídeo de hoje vamos conhecer a ferramenta de desenhos do Google, o Google Drawings. Para acessá-la você deve digitar drawings.google.com. É, realmente é um nome um tanto quanto complicado, por isso o link estará também na descrição desse vídeo. E vamos chamá-los aqui pela sua tradução literal, desenhos, para ficar mais simples. Quando chegamos na plataforma, podemos ver uma tela em branco e algumas ferramentas. Neste vídeo vamos comentar apenas sobre as ferramentas mais básicas para que você possa fazer desenhos e esquemas. O menu superior tem algumas opções de formatação mais complexas e trabalharemos em um próximo vídeo. Antes de tudo, vamos colocar um título. Agora sim, vamos às ferramentas. Na barra de ferramentas, um pouco acima da tela de pintura, temos vários opções para trabalhar. Como padrão, entramos no aplicativo com a ferramenta do mouse selecionada. Ela serve para apontar e interagir com o nosso desenho. Porém, com a tela em branco, não há muita função para ela. Vamos ao próximo item para começar a preencher a tela. Ao lado direito do mouse, vemos uma linha com uma setinha ao lado. Quando clicamos, abrimos uma aba que nos permite escolher que tipo de linha iremos trabalhar. Se essa linha será uma linha reta simples ou se será uma linha reta com ponta de seta. Para utilizar essas duas ferramentas, pressionamos o botão esquerdo do mouse e arrastamos para definir a distância e o ângulo. Depois das linhas, temos os modelos de conectores, que são ótimos para fazer ligações em diagramas. Eles podem ser retos ou curvos. O losango amarelo ao centro te permite ajustar o seu conector. Depois dos conectores, temos a linha curva. Isso nos permite fazer um caminho curto ou extenso, que terá suas bordas arredondadas e suavizadas a cada clique. Para utilizar a linha, não precisa manter o botão do mouse pressionado. Escolha a distância do próximo traço e clique quando quiser marcar o caminho. Quando quiser finalizar a forma, basta clicar com o botão esquerdo do mouse duas vezes. Com uma dinâmica um pouco parecida com a linha curva, temos a polilinha. No entanto, as bordas dessa ferramenta não serão arredondadas e formaremos uma composição de zigue-zagues. Quando quiser finalizar a forma, clique também duas vezes com o botão esquerdo do mouse. E por último, temos o rabisco, que te permite fazer um traço livre, como um lápis. Para utilizar, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta. Quando selecionamos um traçado, podemos encontrar na barra de ferramentas algumas opções de personalização. O lápis com o traço embaixo nos permite escolher a cor do traço selecionado. Ao seu lado direito, o ícone de três linhas nos permite escolher a espessura da linha do nosso traçado. Mais um pouco para o lado direito, na barra de ferramentas, as linhas irregulares nos permitem escolher o tipo de traço que vamos utilizar. Como padrão, temos a linha direta, mas pode ser pontilhado, tracejado, traço ponto, entre outros. Mas lembre-se, essa edição só aparece quando selecionamos um traço na nossa tela de pintura. Ao lado direito da seleção de traçados, temos dois ícones que nos permitem personalizar a ponta inicial e a ponta final do nosso traço. Basta selecionar o traçado que desejamos alterar e escolher entre as variações. Caso deseja apagar um traço que fez até o momento, selecione a ferramenta do mouse, clique no item que deseja e aperte Delete no seu teclado. Caso queira deletar vários itens de uma vez, clique em uma parte da tela de pintura que não tem nenhum desenho e arraste o mouse para determinar a área. Aperte Delete para excluir os objetos selecionados. Depois das ferramentas de desenho, ao lado direito delas, temos as formas. Ao clicar, abrimos uma aba que nos permite escolher se iremos utilizar formas diversas, setas, balões de textos ou símbolos matemáticos. Ao posicionar o mouse sobre uma seção, uma aba ao lado se abrirá e poderemos ver a variedade de formas disponíveis. Escolhemos a que queremos e clicamos. Para inserir a forma na tela de pintura, pressionamos o botão esquerdo do mouse e arrastamos para definir as dimensões. Se você apertar o botão Shift em seu teclado junto ao movimento de arrastar o mouse, a forma se manterá proporcional às dimensões originais. Caso não utilize Shift, ela poderá sofrer distorções. Fica ao seu critério como utilizar. Selecionando a forma que desejamos com a ferramenta do mouse, podemos alterá-la. Vamos encontrar na barra de ferramentas um balde de tinta que nos permite alterar a cor do preenchimento da forma. Ao lado direito do balde de tinta, temos o lápis, que nos permite alterar a cor da borda da forma. E assim como nas opções de formatação de traçado, podemos alterar a espessura e o tipo de traço. Depois das formas, temos a ferramenta de caixa de texto. E assim como fizemos anteriormente, selecionamos ela e clicamos, arrastando para definir as dimensões da caixa de texto. Agora, basta digitar o que deseja. Você pode formatar este texto. Na barra de ferramentas, podemos encontrar o nome Arial acompanhado de uma seta apontando para baixo. Ao clicarmos, o menu de fontes irá se abrir e podemos alterar. Ao lado direito do editor de fonte, podemos alterar o tamanho do texto e também formatá-lo, como negrito, itálico e sublinhado. Podemos também alterar a cor. E caso a gente queira dar um destaque a mais para o nosso texto, selecionamos a ferramenta Cor de destaque e escolhemos a cor de fundo que irá compor o nosso texto. Seguindo pela barra de ferramentas, temos a opção de inserir link. Ao clicar, uma caixa de barra de endereço aparecerá a próxima forma ou a caixa de texto que selecionamos anteriormente. E podemos digitar o site que desejamos e dar ok. Nossa forma ficará armazenando este link que inserimos. E ao clicarmos, teremos acesso ao site que colocamos. Basta clicar sobre o link e seremos redirecionados ao site. Uma ferramenta interessante, caso essa tela esteja sendo compartilhada e composta em conjunto, é adicionar comentários a formas específicas. Ao lado da ferramenta de link, podemos ver um balão de texto com símbolo de adição. Quando clicamos nele, uma ferramenta ao lado da nossa tela de pintura se abre e podemos digitar um comentário. Ele estará sempre visível, mas quando clicar sobre ele, a forma a qual ele está vinculado será destacada. Assim, poderá adicionar notas para você fazer depois ou comentários para os seus parceiros de edição verem posteriormente. Para continuarmos a editar nosso texto, temos uma série de ferramentas já conhecidas em editores de textos, como Word e Documentos Google. Podemos editar a orientação do texto, o espaçamento entre as linhas, podemos tornar o nosso texto uma linha numerada ou transformá-lo em tópicos. Esses dois ícones com setinhas entre linhas nos permitem recuar ou avançar o nosso texto. E por fim, podemos limpar toda a formatação que fizemos até agora, sem precisar deletar a forma, basta clicar no T com o traço em diagonal. Além de formas e textos, podemos inserir na tela de pintura, imagens. Se clicarmos no penúltimo item da esquerda para a direita na barra de ferramentas, podemos inserir imagens do nosso computador. e também por meio de uma pesquisa feita no Google. E também nos oferece opções como Google Drive, Google Fotos e por URL. Podemos captar também uma imagem da nossa webcam. O último item da barra de tarefas, nós já vimos anteriormente, é o comentário. Mas se utilizarmos ele dessa maneira, em vez de comentarmos um texto ou uma forma específica, o comentário será relacionado ao documento inteiro. Mas isso não altera muito a dinâmica da ferramenta. Bom, neste vídeo nós entendemos como funcionam as ferramentas. No próximo vídeo sobre o Google Drawings, nós vamos praticar um pouco. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.